Meu compadre, todo mundo sabe que eu sou um sujeito bom, ou não meu compadre, boníssimo, mas ainda assim existe um ser acima de mim que já sou bom, acima de todos vocês que não servem pra muita coisa, em bondade e misericórdia meu compadre, como, quem? Mas o papo não é esse meu compadre, hoje é o cumpleanos de um ente querido da nossa princesa libanesa, Maharan Joias Oficial, como, o que é cumpleanos? Cumpleanos é aniversário em inglês animal, não estudou vai pra escola, como, quem é o aniversário? Meu compadre, aqui no crime, nós não usamos nomes como referencial, mas essa pessoa só tem um mal, que já já eu vou te dizer O mal dessa pessoa, meu compadre, é só não saber o verdadeiro Kung Fu, como assim, como assim? Inútil é ensinar Kung Fu pra quem não quer aprender Meu compadre, o verdadeiro Kung Fu, enquanto uma mão mente, a outra fala a verdade, e ela é uma pessoa bonita Agora me responde, como uma pessoa bonita vai mentir? A beleza que tem, isto é, meu compadre, Kung Fu, e o pior, Kung Fu, eu estou ouvindo, uma salva de palmas, para aniversariante ou não? Feliz cumpleanos de Zé, Taka, os sete e os quarenta ladrões